Com vocês, o rei das copas! Bate esses bando de pinguim que não sabem nem fazer nada direito por causa que eles não sabem nem fazer nada por causa que eles são um bando de não sei o que, são um bando de pinguim dedeado. Ai meu Jesus Cristo! Abre as portas! Ataque! Ataque! Esse só foi o teste do nosso poder! Você quer se render Bowser? Bom caro! Oh Taros... sehen! E omo! Puuuuu! Verão me mispeguei esta na da zobeira! Agora que é a paya da 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 Momê minha! Mas que lugar é esse, mamamia? Se eu já tá com a nascer, os cogumelos se vai ter de arredo Ah, não, isso aqui tá tudo de boa Vamos, vai! Reino dos cogumelos, lá vamos nós, galerinha Hum, 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 hum